Música Muito pela presença de vocês. Nessa homenagem que fazemos todos os anos, a arte, sempre reservamos uma semana para destacar a importância da arte na formação do ser humano. E nessa palestra de hoje, que faz parte desse conjunto de eventos, nós vamos estar abordando sobre o belo e o sublime, a luz de Kant. O que eu gostaria mesmo nessa apresentação é que nós pudéssemos fazer uma reflexão da gama das emoções e dos sentimentos com os quais cotidianamente nós convivemos e nem sempre estamos muito conscientes deles. Eu poderia até me arriscar a dizer que nós somos quase analfabetos emocionais. No sentido de que, por exemplo, nós perguntamos a uma pessoa assim, como foi ontem o churrasco na sua casa, as pessoas normalmente falam assim, bacana, cara, joia. E você pergunta, e a exposição de Leonardo da Vinci e a nova acrópole? Bacana, só, joia. E o passeio pelo militerrâneo com seus amigos? Cara, bacana, você precisa de ver. Foi joia. Ou seja, o churrasco, a exposição de Leonardo da Vinci, tudo tem a mesma emoção, tudo participa do mesmo sentimento. Como se não houvesse matizes, não houvesse diferenças. Então nós não conseguimos decodificar muito bem os nossos estados emocionais. E aos poucos vamos perdendo as palavras apropriadas para essa infinidade de estados emocionais e afetivos e sentimentais. Então o que eu gostaria aqui é uma reflexão. Eu não quero, evidentemente, dar uma aula sobre o tema, porque nós vamos ter a oportunidade de falar alguns elementos até o final, mas seriam vários e vários dias de formação para que a gente pudesse realmente ter um pouco mais de matiz, um pouco mais de percepção da vida emocional. E o pior é que nós pensamos que foi a vida toda assim, que o tempo todo foi assim, foi essa confusão, digamos assim, essa falta de percepção, de sensibilidade às emoções e ao sentimento. E não foi. Se nós formos estudar a história da filosofia, por isso que eu peguei Kant, vocês vão ver que todas as pessoas, principalmente depois do Renascimento, os grandes filósofos como Kant, Locke, Descartes, todos eles foram muito refinados em termos da expressão dos sentimentos, e muito exigente na definição exata deles. e sempre acompanhou junto a razão e os sentimentos. Daí que eu preferi partir de Kant, por quê? Porque Kant normalmente é conhecido pela sua trilogia a razão. Nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais. Mas, na verdade, é ele que nós estamos, vamos ver, que fez um tratado muito interessante, que tem esse título, em que eu peguei como inspiração, simplesmente para mostrar que sempre a razão e sentimento andaram juntos, em que em algum momento separaram, e que é muito importante voltar novamente a conjugar esses dois elementos. E esse vai ser o objetivo principal da minha apresentação. Então está aí, primeiro, uma frase de Kant, pode-se deduzir as condições intelectivas de uma pessoa, ou seja, a inteligência de uma pessoa, observando a sua sensibilidade ao belo. Então, quanto mais sensível é o belo, normalmente o mais inteligente. Há uma associação muito grande entre a percepção do belo e a percepção do certo e do errado. E a obra dele vai estar muito focada nesse aspecto. Ok? Ele inicia falando o seguinte, Todo ser humano somente se sente feliz com aquilo que satisfaz as suas inclinações. Ou seja, nós temos determinadas inclinações, quando essas inclinações são atendidas, nós falamos, está bom, ou às vezes está correto. Quando essas inclinações não são atendidas, nós falamos, está mal, e às vezes está incorreto. E ele vai traçar um panorama geral, que eu não vou detalhar muito, mas é algo muito curioso, porque ele vai falar que há pessoas que dedicam, por exemplo, a vida toda a saber qual é o melhor restaurante. E dedica muito tempo a isso. Há outras pessoas que preferem falar de livros, outras pessoas preferem falar de esporte, outras de uma boa vinícola, e assim por diante. Então, cada um tem as suas preferências. Cada um se sente atraído por algumas coisas. Esse elemento é muito importante. Nós só movemos em relação a alguma coisa, nós só nos interessamos por alguma coisa, se nós nos sentimos atraídos por aquilo. E aquele elemento que nos atrai é porque tem algo dentro de nós que é compatível com aquele elemento. Por isso nós identificamos, nós temos inclinação para aquilo. Por quê? Porque aquilo mexe com algo em nós, que nós gostamos. Então, aquele estímulo provoca em mim uma sensação, o estímulo dos sentidos, que eu falo, eu gosto, então eu vou em direção a. Ele fala, eu não quero tratar de todas as coisas que nós somos atraídos. Eu vou tratar nesse artigo, nesse trabalho, somente daquelas coisas quando nós somos atraídos, porque promovem em nós o sentido do belo. Então, ele vai distinguir uma coisa muito importante para a gente. ele vai distinguir aquelas coisas que nos atraem, que são mais concretas, mais práticas, mais objetivas, que são a base do nosso processo emocional, essa parte inferior aqui das emoções, que eu representei por um quadrado. Por quê? Porque o quadrado significa o concreto, o pessoal. E umas coisas que nos atraem, que já diz respeito aos sentimentos. Que os dois exercem atração. Essa é uma atração especial, que ao mesmo tempo que ela atrai, pela saturação, ela repele. Por exemplo, um churrasco nos atrai muito. Mas depois que nós comemos muito, falando, não quero nem ver, começamos até a sentir um pouco de asco do cheiro da carne. Então, ao mesmo tempo que ela atrai, ela repele. E que está muito ligado às partes mais densas da emoção. Ele fala, eu não vou lidar com isso nesse artigo. Eu vou chegar a tocar alguns pontos desses, que também considero muito importantes. Porque uma vez que nós falamos do sentimento, nós temos que falar quase que do seu oposto continuamente. Então, vai acabar saindo algumas coisas, como acontece no artigo dele também. Mas ele fala, o foco não é esse. O foco são os sentimentos. Para que a gente possa refletir sobre os sentimentos. E nos sentimentos, aqui tem só um detalhe, ele dá um cortezinho aqui no sentimento. Ele vai falar o seguinte, eu vou tratar de todos que são comuns a nós. Todos vocês vão reconhecer dentro do que eu vou falar. Mas ele falou, mas tem uma esfera de sentimento que eu não vou tratar. Por exemplo, o que sentia Mozart quando ele ouvia a música, da forma como ele falava, que ele quando ouvia uma música, ele ouvia ela do início ao fim, sem uma sequência. Ele intuía a música, ela entrava toda. Depois ele gastava um certo tempo para pôr ela em linear, explicar para a gente, e executar ela num piano. O que sentia Mozart quando via uma música assim? O que sentia Einstein, por exemplo, quando chegava e falava assim, eu penso, penso, não vejo nada. De repente eu paro de pensar e vejo. Depois eu custo explicar o que eu vi. Mas o que sentia Einstein? Como essas coisas de ver a música toda e de sentir essas coisas tão elevadas não acontecem muito com a gente, nós não conhecemos muito esse estado de sentimento. Mas os outros nós conhecemos. Então ele vai tratar desses que são mais comuns a nós. Mas não vai tratar muito dessa relação direta aqui embaixo com as emoções comuns. mas o importante para mim nesse ponto, para vocês acompanharem bem a sequência da apresentação, é vocês saberem que nós temos os dois, as emoções e os sentimentos, e com as emoções e com os sentimentos nós valorizamos o mundo. Isso é muito importante. com a razão nós entendemos o mundo, nós podemos estabelecer um julgamento, mas se aquele elemento não me atrai, eu não gosto dele, eu não me interesso por ele, eu não vou em direção a, eu não tenho vontade de fazer aquilo, eu não tenho vontade de ir nessa direção. Então com o sentimento, eu sou atraído para o mundo, eu entro no mundo, eu participo do mundo. E com a razão, eu compreendo o mundo. Isso é um ponto importante. Todos nós temos, tanto emoções como sentimentos. Então vamos começar primeiro a ver quais são, como eu posso distinguir com certa facilidade, se eu estou movido por estados emocionais ou por sentimentos. Se aquilo que me atrai são emoções ou sentimentos. Quando são emoções somente, nós compartilhamos dela muito, para a gente poder estabelecer uma relação e ficar mais fácil o entendimento, muito com o reino animal. Ou seja, os animais também são atraídos pelas mesmas coisas que nós somos dentro do campo emocional. Aqui alguns exemplos, não sei se todos estão vendo a tela. Está vendo esse cachorrinho, como ele está, com jeito de preguiçoso no sofá? Quantas vezes nós deitamos assim no sofá? Várias vezes. Então isso são, o sofá nos atrai, uma boa preguiça. Aquela pequena horária, a soneca que virou famoso no celular, tem essa característica. Então, muitas vezes nós somos atraídos por essa sensação de querer descansar, querer ficar bem. Correr, o esporte, já viu os cachorros também, quando gostam de correr atrás das rodas dos carros? Vá, 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 e volta, e depois vá, 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 vá. Esse mover-se. Também nós somos atraídos pelo esporte, pelo movimento, pelo exercício, pelas brincadeiras, pelos jogos, e assim por diante. O conforto, veja aqui que engraçado. esse tal, no aconchego, na caminha quente, no cobertor, tá, o luxo, o conforto, esse tipo de coisa. Os animais também adoram isso. Um bom churrasco, veja como está. Tá certo. Eles também gostam muito. E a brincadeira, jogos, as brincadeiras, alegria. não são maus essas coisas. Eu não estou falando que nós somos animais. Estou falando que esse tipo de emoção, ele não vai tratar, porque é muito comum, tão comum que participam dos animais também. Ele quer uma das coisas que tem na esfera mais humana, e na esfera mais humana, ele chama de sentimento. Aquilo que os animais não compartilham conosco. Ou seja, uma esfera acima do que aquilo que os animais compartilham. E aí vem alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, essa senhora, ou esse senhor, que não sei, que está sondando as estrelas. Na fazenda, nós já tivemos a oportunidade de colocar um telescópio. Todo mundo que passa, quer parar e fica olhando. E lá tem vários cachorros, nenhum deles parava e queria olhar. Por quê? Porque tem algo, algo misterioso, algo que me atrai. Então, esse é um sentimento. Ou seja, nós somos atraídos para, por causa de um estímulo que vibra dentro de nós. e esse mistério nos chama. Esse ser atraído por esse mistério, um sentimento. Isso aqui, está vendo essa mesa? Como está bonita. Às vezes vale a pena sentar sem comer. Aliás, a comida nesse momento, às vezes, não tem nem muito problema. A comida foi boa, não muito boa, mas estava tão agradável. A mesa linda, bonita. Você já vira um animal preocupar se vai comer em cima da mesa ou no chão? Se ele pede para você trocar o palher, que não está muito adequado? Nunca. Ele come do jeito que está. Então, ele não tem sensibilidade ao belo. Um pôr do sol desse nosso, que sempre, quantos pôr do sol nós já vimos em Brasília? Todo dia é diferente e todo dia olhamos. E quantas vezes não saímos para isso, para ver? Às vezes vamos lá para um pontão, algum lugar, simplesmente para ver o pôr do sol. Já viram algum animal deslocar quilômetros e quilômetros para contemplar uma paisagem bonita? não. Eles não conseguem transcender ao fato emocional puro, aos instintos, ao prazer sensível. Eles não vão além disso, eles não transcendem isso. Eles não captam o que está por trás. O que nós estamos captando aqui? Por que vibra? O que vibra dentro de nós? Isso que vibra dentro de nós? Sentimentos. Então, aí nós estamos vendo que há uma distinção muito grande. Veja isso. Você vai num show de balé, você fica assim, encantado, todo mundo para, que ninguém fala nada. Aquelas formas bonitas, aquelas formas estéticas. Vocês já viram um animal ficar encantado com movimentos bonitos, estéticos? Não. Então, aqui tem uma diferença entre as emoções e os sentimentos. Tão simples quanto isso. Então, o que ele vai falar? Eu vou tratar dos sentimentos. Porque, embora aqui vocês estão vendo coisas diferentes, esse sentimento tem um grau de distinção. Eu vou tratar dessas distinções porque é importante. Quando eu for falar das emoções, um pouco delas, vocês vão ver que tem alguma coisa nas emoções que opõe ao sentimento. Que é a contraparte do sentimento, a parte mais concreta dele. E como é que, às vezes, a gente vai caindo no concreto e os sentimentos ficam pouco utilizados. e o sentimento e as emoções ou qualquer coisa nossa dentro da psique são como os nossos músculos. Quando utilizamos pouco, atrofia. Então, como nós, às vezes, utilizamos muito pouco o sentimento, eles começam a atrofiar. E aí, Kant vai falar uma série de elementos sobre isso também. A capacidade para distinguir o belo não depende da razão, mas sim da grandiosidade dos nossos sentimentos. Quanto mais grandiosos, quanto mais ativados, quanto mais presentes estiverem os sentimentos, mais eles podem ser sensíveis ao que transcende aos fatos. Aquilo que está para além dos observáveis, simplesmente pelo sentido físico, como os animais. Vai um pouco além, se nós conseguimos sentimentos profundos. Nós podemos captar as coisas mais profundas dos fatos. As coisas transcendentes dos fatos. Que vão além dos fatos, que podem ser observados pelos nossos sentidos. Nós vamos explicar para que vocês vejam que o tempo todo estamos fazendo isso. Mas o que é importante, ele separa sentimento de razão. Os dois têm um valor. Não pode viver um sem o outro, mas são independentes. Eu posso achar bonito isso sem nunca ter estudado Kant. Eu posso achar isso aqui bonito sem nunca ter ido a uma faculdade. Aliás, sem nunca ter estudado nada. Pode pegar uma pessoa bem simples e colocar perto dessas coisas, olhar binóxio, ele vai querer olhar também, porque está sempre contemplando esclera e quer ver o que tem além do que ele não pode ver. e quer ir além. Então isso é natural em todo ser humano. Não é exclusividade de alguns. Só que alguns usam muito desenvolvimento. Outros usam pouca atrofia. Esse é o detalhe. Por isso o processo da educação é fundamental. Para a gente poder usar mais, com mais frequência e desenvolver. Então ele vai dividir os sentimentos em dois. Sentimentos que ele vai falar que se relaciona com o belo, com o simplesmente belo. Para não estar falando o tempo todo de simplesmente belo. eu vou chamar de belo. E sentimento que se associa com aquilo que é sublime. Então nós vamos estar atentos para ver se nós vamos conseguir. Eu vou passar uma lista agora. Vocês prestem atenção, porque tem uma prova. E tem gente que já está dormindo aqui, por incrível que pareça. Então vai ter uma prova que eu vou passar depois e depois vocês vão me ajudar a identificar se as imagens que eu vou passar, se são belas ou se são sublimes. Ok? Porque antes, ambos provocam emoções agradáveis. ou seja, emoções que dão a necessidade de se aproximar, de ter, de aconchegar. Ok? Sentimento belo e sentimento sublime. Primeiro, sensação agradável, alegre e sorridente. Quando é sublime, sensação agradável, unida a um respeitoso temor. Por exemplo, um dia ensolarado, lindo, vocês têm vontade de entrar para dentro de casa ou sair? Sair. Uma noite maravilhosa, você olha e contempla. Você quer sair, mas você sai com aquele temor, com aquele temor, com aquele respeito sublime. Então, um é bonito e chama para a vida. Outro é bonito e chama para você entrar para dentro, aprofundar. E você tem um respeito, um temor. quando vocês forem na fazenda, vocês vão ver quando anoitece, a mata, os barulhos, e a gente sai, ao mesmo tempo nós queremos ir e ficamos olhando de longe. E se alguém faz, a gente aproxima um pouco mais. Então, ao mesmo tempo que nos atrai, nos encanta, gera um certo respeito. Ok? Outra característica, inspira a vontade de agir. Uma música alegre, por exemplo, uma valsa, quer sair. Uma nona sinfonia de Beethoven, e a gente entra para dentro. inspira ao mundo, indiferença ao mundo, a gente abstrai do mundo e entra para dentro. Desejo de eternidade. Infinito, eternidade. Essa é a que faz a gente entrar para dentro e mexe com coisas lá dentro. E outros, quer fazer a gente sair para a vida, que impulsiona, como faz? Sai que a vida é alegre. E outros, entra que a vida é profunda. Mais ou menos assim. Ok? Encanta, como, sei lá, o nascimento de uma criança, encanta, que a gente deve festejar. Comove, tão bonito, que as lágrimas descem, aquelas lágrimas comoventes. Libra dentro. Outro, encanta, que se quer explodir de alegria. não é que as lágrimas sejam tristes, mas são comoventes, bonitas comoventes. Cenas que nos comovem, não sei se vocês já viram isso. Ok? Pode estar adornado como um vaso de flor. o sublime é sempre simples. Normalmente, há uma diferença entre o belo e o sublime. O sublime tem um grau de simplicidade. Poucas cores, poucos matizes. E o belo, muitas cores, muitos matizes. O belo pode ser pequeno. por exemplo, uma pérola, um diamante. Belo. O sublime é quase sempre grande. O elefante. Vocês olharem o camelo, vocês falam, que beleza tem nisso. Mas impacta pela força. Ou a pirâmide. Ou as grandes construções. É grandioso. O vulcão inspira ao mesmo tempo grandiosidade. Aproxima pela grandiosidade. Quando a gente vai, por exemplo, quando vai no Egito, muita gente no templo de Karnak tem as colunas, que não são como essas. Essas não atraem tanto. Mas de lá, você pode abraçar assim, fica todo mundo encantado. Tem um negócio infinito para cima, enorme, aquelas colunas enormes. Isso é tipo do sentimento do sublime. Nós encantamos pela grandiosidade. O outro, nós encantamos pela delicadeza. um dos vasos de flores. Desperta amor. Como, por exemplo, a mãe. O belo, o sublime. Desperta respeito. Muito parecido com o sentimento que temos pelo pai. Sentimento de amor, mas de respeito. De um, a gente espera carinho. De outro, a gente espera conselho. Mais ou menos assim. Então, essa é a diferença. percebe que são matizes bem sutis. Mas que vocês vão ter que passar no teste. Então, fique atento. Bondade. Você vê um gesto de bondade. Na rua, é uma pessoa que dá um sorriso, dá um aperto de mão, faz um gesto caridoso. A gente fala, que bonito. justiça. Ou seja, não é um gesto tão bonito, mas a gente fala, que belo. Por exemplo, o médico, que ao pegar uma pessoa acidentada, junto com o acidente, já corta, já resolve tudo, e você fala, que bonito. Por quê? Por causa do fato em si, ou por causa do gesto de justiça, de bondade, de querer ajudar, de querer contribuir. Então, ele tem essa característica, ele roça ao justo. Kant vai fazer, é um comentário, porque quando ele vai fazer, depois, na feira de documentar, quando ele vai fazer, por exemplo, a sua crítica, a razão pura, ele vai enfatizar muito na justiça. Essa capacidade que nós temos de não querer somente agradar, quando nós, por exemplo, estamos movidos somente pelo sentimento de bondade, a gente quer ser bonzinho, agradável, maternal. Pelo sentimento de justiça, é quem não quer ser justo. E, às vezes, temos que ser duros. Mas, se não for duro, pode cometer uma injustiça, então, você é duro. Então, esse elemento, eles consideram muito sublime, esse tipo de atitude, que você não está agradando nem a você, nem ao outro, mas você está agindo em função de um princípio, o princípio da justiça. Então, eles chamam isso também de sublime. Mas, vocês podem ver, gostamos da justiça? Pode ver que algumas pessoas falam, não, coitado, deixa solto. Outros falam, não, prende, que é justo. Então, a gente tem isso, essas inclinações naturais, principalmente quando é o outro, quando não é a gente. Esse remete à natureza, aquilo que está manifestado, o sentimento do belo. O sentimento do sublime, remete ao divino, à causa, remete ao pai. o sublime, faz com que você queira entrar para dentro e o belo faz com que você queira sair para a natureza, para a vida, para as coisas, para criar, para expressar no mundo concreto. O outro quer que você busque a inspiração, buscar a causa, buscar a força dentro. Sublime. já viram que às vezes estamos lendo um livro e queremos entrar para dentro? Quando faz algum barulho fora, a gente fala, está atrapalhando e quer entrar, quer entrar para dentro. Esse que nos impulsiona a isso são sentimentos sublimes, que é ir dentro, que é ir fundo. O belo, relaciona com o suave. Por exemplo, um leque japonês. É belo. O sublime, relaciona-se com a força, com o poder. Um canhão, por exemplo. Vocês falam, mas quem vai querer um canhão? Vai nos museus e você vai ver que vai aquela fila de gente passando de frente a um canhão. Os aviões grandes, a nave espacial, todo mundo vai lá. Um gosta das leves, é o belo, sublime, o forte, o poderoso, o grandioso. Por exemplo, quando fala de Deus nas religiões, vocês já viram com Deus fraco, débil, fraquinho, suave, não é todo poderoso. Por isso que às vezes são manifestados com o raio. Por isso que é o sublime. O sublime tem muito a ver com isso, com a divindade, com Deus, com o Criador, com o Transformador. Esse é o sentimento do sublime. E nós somos movidos por ambos, desejos de tocar, de aproximar, o belo, desejo de tocar, de aproximar, desejo de intimidade. Um cachorrinho de pelúcia, ou um cachorrinho nosso, daquele pequenininho, que parece de pelúcia, ele quer tocar, veja. O sublime, distância prudente, respeito, uma serpente, por exemplo. Como nós nos aproximamos dela? Com respeito, com prudência. Mas quem acha bonito uma serpente? Você percebe que a beleza é diferente? Por que no zoológico a fila da serpente fica enorme? O que nos atrai? Se vocês soltarem um cachorro lá, eles não vão na serpente. Então, por que nos atrai? Porque nós somos atraídos por esse elemento que ao mesmo tempo nos atrai, ao mesmo tempo inspira respeito, ao mesmo tempo inspira mistério. Ninguém, quando vai colocar os mistérios, vai simbolizar os mistérios, simboliza os mistérios por um cachorrinho de pelúcia. Mas você pode ver que todo mundo que está falando de mistério é uma serpente. Por isso que a serpente está enrolada nas árvores e assim por diante. Não é isso? Um promove a celebração. Queremos sair. Nasceu uma criança. Vamos celebrar. O outro promove uma reverência. Morreu uma pessoa importante. Vamos fazer uma reverência, uma cerimônia, um ritual e aí vai tudo. E não vamos na cerimônia? Olha quando morre uma pessoa importante. de quantas horas as pessoas ficam na televisão vendo a cerimônia e a reverência toda. Então um relaciona com a reverência, com o grande ouço. Outro relaciona com a festividade, com a festa da criança e assim por diante. Ok? Um depende da harmonia da forma. O outro transcende a harmonia da forma. Quando é o belo, é necessário que a forma seja harmoniosa. Senão a gente se não aproxima por isso. Mas tem coisa que nós aproximamos exatamente porque a forma não é muito bonita, mas é tão grandioso que nós nos aproximamos. Por exemplo, vocês já viram uma pessoa velha, muito respeitosa, muito sábia? Você olha, é um velho como qualquer outro e que a forma já não é tão bela quanto o garoto de 20. Mas as pessoas aproximam, querem, ainda falam que lindo, não é assim? Não depende da forma o sublime. Tem algo a mais, a sabedoria, a exemplo, algo a mais que eu quero, quero estar junto dele. A história, a antiguidade, a nobreza, então quero estar junto dele. Então há algo que transcende a forma, inclusive. Esse é o sublime. sentimento do belo, ação movida pelo prazer de ser bom. Sentimento do sublime, ação movida pela necessidade de ser justo. Normalmente nós temos uma bondade natural. Não é uma bondade que eu vou fazer porque eu vou para o céu. Não é uma bondade que eu vou fazer porque fica bem na foto. Mas é uma bondade porque eu faço pelo prazer de ser bom. essa bondade é natural. Mas há umas situações que eu não faço pelo prazer de ser bom. Eu faço pelo prazer de ser justo, de ser preciso, de transmitir à pessoa aquilo que ela necessita. Apesar daquilo às vezes me machucar muito. Por exemplo, os gestos heróicos. Quando uma pessoa vê uma injustiça, ele age, mesmo que aquilo pode ser para ele desastroso. E mesmo assim ele movimenta. Você fala, mas não é meu caso. Sim, mas muita gente é. e você em algum momento deve ter feito algum sacrifício e sentiu o prazer de ser justo. Então é esse tipo de prazer que ele fala, que é sublime. Habilidade ou engenhosidade. Muita habilidade para fazer coisa, tipo artesanal. O outro, muita inteligência, muita sacada, muita profundidade. Um vai na causa, o outro mexe mais no efeito. sentimento do belo, bom humor e cortesia. Sentimento do sublime, veracidade e realidade. É veraz. O outro é cortês. Então, a cortesia nos inspira a bondade, suave, a veracidade ao preciso. Sentimento do sublime. Nós gostamos da cortesia? Gostamos. Nós gostamos da veracidade? Gostamos. Então, nós somos atraídos pelos dois. Só que temos que saber distinguir que são sentimentos distintos. Só isso. Sentimento do belo, amabilidade. Sentimento do sublime, solicitude desinteressada. Amabilidade é, senta aqui comigo, vamos bater um papo, é agradável, está sempre amável, sempre cortês, sempre gentil. e o sentimento de solitude desinteressada. Parou na rua, à noite, para ajudar a trocar um pneu de uma pessoa que ele nem sabia. Solitude desinteressada. E você fala, que atitude bonita, não é assim que a gente fala? Que atitude bonita. Por que bonito? Porque teve essa atitude desinteressada. E finalmente, para fazer a prova agora, o sentimento do belo, preferência por amigos, bem-humorados, amáveis e corteses. Quando nós temos uma tônica muito pelo belo, que atua mais o sentimento do belo do que o sublime, normalmente nós nos afinamos mais com amigos dessa natureza. Quando a tônica maior é o sentimento do sublime, preferência por amigos íntegros, constantes, exigentes e severos. Eu sou amigo dele, porque se eu não sou amigo dele, eu saio da linha. Então, isso é a pessoa que me chama, que eu necessito, que eu quero para mim. esses são os dois tipos de amigos. Você pode ver que a gente às vezes temos de dois lados, mas temos alguma preferência. Que a gente fala, esse é verdadeiro amigo. A gente tem esse hábito de falar assim. Ok? Vamos à prova, hein? Vocês vão me falar se é belo ou se é sublime? Belo. Sublime. Está vendo o que vocês aprenderam rápido? Sublime. Belo. Esse é belo. Dá vontade de sair, de ver, de festejar, de ir para baixo. Sublime, você não entra aí, de jeito nenhum. Esse. é belo. As pedras são um pouco sublimes, por isso que confundem. Elas impõem poder, força. Elas são um pouco sublimes. Sublime. Ninguém quer pegar o fogo, mas quem quer estar próximo. Sublime. Ah, o amor é lindo. Olha que cena. O que tem de bonito? em termos de forma formal. Nada. Mas a cena comove mais do que a outra, não é isso? Qual que vocês acham mais bonito? Veja, que a gente não fala que não é bonito. Olha que cena linda. Né? Esse é sublime. Por que somos atraídos por isso? Vocês já viram algum cachorro, algum gato, sendo atraído por essas coisas assim, como nós? Por que nos comove? Por que nos atrai? Esses são sentimentos, hein? Por que não usamos mais os sentimentos? Por que não nos deixamos mover pelos sentimentos? Dizem que se a gente moverse pelos sentimentos, nunca erraríamos o que é certo e o que é errado. não cometeríamos injustiça, nem conosco, nem com os sentimentos. e o que é errado. Sublime. Infinito. Respeitoso. Quem quer entrar no mar assim? Contempla. Sublime. Você vê que você é tão bom, hein? Percebe que ele tem os dois. A grandiosidade é sublime. Mas os detalhes, o refinamento, você percebe que teve uma intenção do belo aqui. Então a gente, às vezes, aproxima mais pelo belo nesses casos. O que tem de belo? Nada. Quase só sublime. O passado, a história, a imponência, vencer o tempo, e assim por diante. Aí está o sublime. Ok? Aproxima. Olha quantos turistas vão. Acropolitano todo mundo vai. E agora, hein? O que vocês estão vendo nela? Beleza ou profundidade? Tem os dois. Mas qual que vocês acham que está mais destacado? Sublime. E aqui, qual que está mais destacado? Olha o belo. Vai ver que é cheio de adorno. Olha o outro. Quantas cores tem? Duas. E esse? Está vendo a quantidade de cores que está presente? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vocês já viram pessoas assim, que poderiam ser Miss Brasil, Miss Mundial, em termos de beleza, estética? E as pessoas falam assim, principalmente quem convive com ela. Eu não acho ela bonita. E tem pessoas que você acha que não tem nada de Miss. E as pessoas falam, é lindo. Por que será? O que nós estamos vendo atrás? Aí está a separação entre o belo e o sublime. O sublime, ele vai mais fundo. Ele penetra. Ele vai mais no interno. Em algo que está por dentro. Se soubéssemos disso, nós teríamos um visgo de atração. porque o sublime estaria tão presente que todos iriam querer estar ao lado da gente. Como as flores com as abelhas. Agora, só uma música, rapidinho, só para poder dar... Toca uma música aí, para vocês distinguirem rápido. Está muito evidente. Pode parar. O que vocês acham? Bela. E a outra, vai lá a outra, vai lá. O que vocês acham? Percebem que muitas músicas nós gostamos porque são belas. E outras músicas gostamos porque são sublimes. aqui nesse canto vocês podem ver que tinham umas músicas que tinham uma tônica mais de belo. Outra já entrava com um pouco do sublime. Então, sempre estão conjugados esses elementos. O importante é saber distingui-los e valorá-los. Dar valor a eles. Sintetizando, o belo. Sentimentos estéticos sentimentos sublimes, metafísicos, metafísicos, místicos, remete ao mistério, ao eterno, ao profundo. Sentimentos estéticos, a forma, a harmonia. Sentimentos éticos, a bondade, o amor, o bem, a ideia do bem, tudo que junta, tudo que reúne, tudo que agrega. Sentimento místico, a justiça, às vezes tem que afastar, como um médico que tem que amputar um braço, porque está enganado. Justo. Então, esse sentimento, ele tem a ver com o sublime. O que relaciona com a justiça, com os princípios, com o infinito, com a eternidade, místico. Deu para separar mais ou menos? Lembra sempre? É comum ver isso nos animais? Só os seres humanos possuem sentimentos. Só o ser humano contempla o misterioso, o que está por trás. É capaz de inferir coisas. Ok? Aquilo que não desperta algum sentimento, não estamos falando de emoções, aquilo que desperta emoções, não tem nada a ver com o belo, segundo Kant. É muito importante isso. O que significa que, segundo Kant, a arte está ligada com quem? Com os sentimentos, e não com as emoções. É muito importante isso. Isso é clássico, dentro da literatura clássica. Aquilo que não desperta sentimentos, não é belo, embora possa trair por necessidade, por instinto ou por desejo. Podemos ser atraídos por muitas coisas, por necessidade, por obrigação. Mas não porque estamos movidos pelo sentimento do belo. Como, por exemplo, algum trabalho que nós temos que fazer, vamos lá, fazemos, mas não é porque é bonito, é porque é necessário. E assim por diante. Não vou entrar muito no detalhe. O belo sublime tem as suas oposições. O oposto do belo. O belo não é aquilo que nos atrai. Não tem algumas coisas, por exemplo, quando vocês já viram essas fotografias, desses lixões públicos, vocês têm vontade de atrair ou sentem repugnância? Ou sentem repugnância? Têm vontade de ir à distância? Então, tem algo que nos repele e algo que nos atrai. Então, isso que nos repele, que é o repugnante, relaciona-se com o belo. Isso é de Kant. E aquilo que é ridículo, que nos repele, porque é ridículo, é a contraparte do belo sublime. Qual é a diferença de um ao outro? O repugnante, normalmente, é algo que é destrutivo. Por exemplo, a desorganização. Eu sei que tem muita gente que gosta da desorganização, mas vamos esquecer esse detalhe. Eu já tinha um amigo meu que eu entrava no quarto dele e o quarto dele era uma bagunça que você não imaginava. Ele falava, você não me compreende. Então, tá bom. Um dia eu viajei com ele e chegando no hotel, eles mandaram a gente para um quarto em que a camareira não tinha passado ainda. Então, eles colocaram a gente num quarto que estava desorganizado, igual o dele. E na hora que nós entramos, ele ficou lá fora, mas de uma forma, você viu o que fizeram conosco? O que foi? Olha o quarto que deram. Não arrumaram o quarto antes de passar para a gente? Eu falo, mas está igual ao seu quarto. Então, você percebe que ele, por esquema, se acostumado com a bagunça dele. Ou por preguiça. É mais provável. Mas ele não gosta do desorganizado e do repugnante. Então, eu já fiz vários testes nesse sentido. Porque tem gente que faz apologia ao desorganizado e ao quebrado. Mas quando toca para ele comprar ou pagar, ele não paga. No hospital, ele não paga. Em lugar nenhum, ele paga por isso. Então, esse é o repugnante. O ridículo, ele tem um pouco de eccentricidade. O que significa? Ele sai do centro, ele excede. É o que a gente, às vezes, chama de mau gosto. Não sei se você já viu que essa pessoa que tem muito dinheiro, que vai fazer um enfeite bonito, um vestido bonito, que você olha e fala, nossa senhora. E que a pessoa fala, eu estou bonito e você não sabe o que fazer. Então, esse é o que ele chama de ridículo. Que, às vezes, é muito utilizado pelos cômicos. Você pode ver o Chacrinha, quem fala isso aqui, Chacrinha já do século passado, né? Mas, vocês lembram que ele tinha essa tendência do ridículo. A maior parte do palhaço, por exemplo, você pode ver o sapato dele grandão, faz uma curva assim. Está ficando moda, eu sei, mas, antigamente, era assim. Fazia assim, fazia um narigão assim. Bom, isso é ridículo. Ele sai do centro, excêntrico. Mas, você pode ver que tem um trabalho, tem uma técnica por trás. O outro não tem nada. O outro, não precisa fazer nada, é só deixar que a preguiça toma conta e bagunça, e quebra, e deixa pra lá, e suja. É o repugnante. Esse outro refinado, rebuscado, mas que você olha e dá vontade de afastar, é o ridículo. Então, ele vai falar o oposto do belo, o repugnante. Mas, ambos tendem a gente a fazer o que? A afastar. Todo belo tende a fazer o que? A atrair. Vamos continuar aqui. Já não é muito de Kant, assim, se vocês forem ler esse trabalho dele, ele não define. mas, lá nas entrelinhas, quando ele define o belo, ele fala, o oposto seria tal. Então, eu fui tirando, mais ou menos, isso para poder passar alguns elementos mais amplos, que é o que me interessa mais. Ok? É movido pelo instinto e pela inércia. O ridículo. Ele é muito ativo, ele não é preguiçoso. E é muito egoísta. Ele não pensa no outro. Então, é muito ele. O outro, para ele, é mais no sentido de estar em relação. O repugnante, ele tem mais a ver com a susceptibilidade. Ele é muito susceptível para algumas coisas. Ele não tem... É uma separação muito grande entre o susceptível e o sensível. O sensível é quando nós estamos relacionando com sentimentos. E o susceptível é quando nós estamos relacionando com emoções. Então, você pode ver que tem pessoas que são muito susceptíveis. Você fala um pouquinho e ela já se sente ressentida. Então, a susceptibilidade tem muito a ver com uma pessoa que não trabalha muito as emoções. Não vai muito para a vida. Não confronta muito a vida, que é mais típico da pessoa inerte. Então, ela torna muito susceptível. Qualquer movimento das emoções, ela reage. E, às vezes, fica fechado dentro de casa por causa disso. Como não exercita a emoção, antigamente, tinha um trabalho que se fazia com as crianças que era exatamente quando era susceptível. Eu expunha ele para ser menos susceptível. Antigamente, eu chegava em casa para falar para o meu pai assim, eu apanhei na rua. Eu apanhava duas vezes. Não tinha bullying, não. Vai lá. Então, ele não aceitava que ficasse com as emoções susceptíveis. Papai! Ele não aceitava. Esse tipo de coisa não era aceito. Então, não, você tem que aprender. A vida é dura. E muita gente vai ser descortês com você, vai ser duro, vai ser mal educado e você tem que aprender. Então, aquele que não gosta muito disso, que tem uma mentalidade mais para recolher, para afastar, para não fazer nada, para deixar o quarto desorganizado, para afastar da vida, então, tem uma tendência a ficar susceptível. Está certo? o outro é muito ativo, o ridículo, não é? Então, ele tem uma insensibilidade muito grande. Ele não percebe o outro, por isso que é muito egoísta. E é tremendamente vaidoso. Então, ele gosta de aparecer. Normalmente, como ele não consegue aparecer de outra forma, ele assume fórmulas ridículas, para chamar a atenção, para impactar, para impressionar. Então, você olha para ele de qualquer jeito. Ou olha para ele porque ele está fazendo alguma coisa interessante, ou ele está fazendo alguma coisa que é tão ridícula, então chama tanta atenção, que você fala, ah, já te vi. Então, é típico desse elemento. O repugnante é carente de técnica. Para bagunçar, nós não precisamos de técnica nenhuma. O ridículo precisa de técnica. Tem que estar apurado, senão não consegue chamar a atenção. Então, por isso, quando você vê alguma coisa ridícula, você vê que é muito bem trabalhada. Tem dinheiro por trás. E tem técnica. Às vezes, técnicas complicadas. Entende? E você olha assim, pô, deve um trabalho danado para fazer esse negócio. Então, agora, você pensa, mas eu não sou assim. Quantas as vezes que nós fazemos coisas que poderia ser mais para chamar a atenção do que para qualquer outra coisa? É simplesmente uma técnica distinta, mas simplesmente para chamar a atenção, movido por vaidade. Quando não chama a atenção, começa a exagerar. e aí pode chegar ao ridículo, ao excesso. Quando chega ao excesso, é ridículo. Ok? Culto ao disforme e destrutivo. Quando cai muito, aí começa um problema sério, que já começa a afetar o social. Ele tem a mania de achar que o quarto desorganizado está certo. que uma vida desorganizada, sem planejamento, está certa. Quando ele olha para o país, ele não consegue ver, dar valor ao que está certo, ele olha só o que? Só o que está errado. Então, ele tem a mania de ver o erro. Ele se torna um elemento que valoriza o errado. e quando tem que atuar socialmente, o que ele quer fazer, como forma de transformação social? Destruir para ver se nasce alguma coisa melhor. O que você tem de melhor? Alguém deve saber, eu não sei. Mas o que eu acho que funciona? Desmanchar o que está aí. Normalmente, tende a esse tipo de coisa. Está certo? Esse é o culto ao disforme, ao destrutivo. se tem governo, eu sou contra. Mas se ele está fazendo coisa boa, não importa. Quanto melhor, pior. Porque aí, com mais tempo, vai ficar assim. E qual é a proposta? Não sei, mas vai ter uma melhor. É um pouco assim. O outro é o culto ao impactante e agressivo. Eu tenho a solução. E a minha solução mata tudo. São mais ou menos a mesma coisa, mas só tem uma nuance diferente. Um radicaliza por um lado, destrói tudo. O outro radicaliza por outro, destrói o errado. O excêntrico, ele acha que ele está certo. e o outro, ele não vê o certo e o errado. É muito interessante, porque quando vai para a ação, se inspirado por um sentimento de justiça, o repugnante leva ao bárbaro. Semana passada, Paris, por um sentimento de justiça, saiu na rua, e o que fizeram? Quebraram tudo que vieram pela frente. Dois anos atrás, Nova Acrópole fazendo Semana da Arte na Praça da República, no Brasil, na igreja, na biblioteca, ao lado da igreja, da Catedral. Acabamos, tinha uma apresentação de um dos nossos quadros, de fotografia, belos. Teve um movimento lá no congresso, à noite, saíram de lá e saíram quebrando tudo. Quebraram todas as nossas fotos, todos os nossos quadros. 50 mil de prejuízo. Normalmente, qual é a solução? Quebrar, desorganizar. O meu quarto ao quadrado agora, impregnado de justiça. Isso eu sei fazer. Normalmente, faz de forma anônima, com cara de bonzinho ou com o rosto fechado, tampado. Quando é, se inspirado pelo sentimento de revolta, pode produzir um monstruoso, uma técnica super apurada, mata-se, muçulmanos, numa igreja, filmando, uma tecnologia tremenda, um ato de coragem, porque ele poderia ser morto também, coragem, na verdade, de covardia. E para que todo mundo saiba, tem que ter publicidade. É um monstruoso. Então, os dois, quando desencadeiam nos extremos, como o belo, está muito ligado ao amor, que aproxima, e embeleza, o repugnante, está ligado ao ódio. Por isso que eu termino essa parte assim. Um, adora o caos, o outro, adora o diabólico. Entre o belo, é o amor, o sublime, o divino. O oposto dele, o amor é tudo que une, tudo que controla, tudo que embeleza, no conceito platônico. Qual é o oposto do amor? O caos, a desorganização, a dissolução. E qual é o oposto do elevado, do divino, o diabólico, o que envenena os ódios, que coloca ódio no coração das pessoas, revolta no coração das pessoas, e usa isso como elemento de transformação. sempre existiram esses dois nos nossos corações. E nós temos que saber o que nós temos que cultivar. Por isso a importância da educação. E é curioso, porque Kant, quando reflete sobre essas coisas, ele faz um livro que chama Crítica da Razão Pura, ou seja, como entrar no metafísico, dos mistérios. Depois o outro livro, Crítico da Razão Prática, um tratado de ética. Como depois que você entrou, você entra em movimento e relaciona com as pessoas. Crítica da Razão Prática. Depois, Crítica da Razão do Juízo, ou do Julgamento. Um tratado de estética. Todos ligados a o que? Razão. Falando do metafísico, do ético e do estético. Veja como o racional estava interligado. Isso foi caindo depois de Kant. Depois de Kant, veio Hegel, que continuou esse trabalho. e o metafísico para ele ainda era mais sublimado que o de Kant. Mas, depois de Hegel, deu uma invertida no século XIX e desconectou a razão de sentimento. E a razão caiu no campo da ciência e o sentimento ficou à deriva. O primeiro que rompe é o sentimento de bondade, o religioso. Não estou falando de religiosidade no sentido de igreja católica, protestante, muçulmana, não. Religiosidade no sentido de religare, de unir, de unidade. Então, o que era religioso e ficou colocado de bondade em segundo plano e ficou colocado quem pensa de forma religiosa, de forma bondosa, é uma pessoa que está longe da ciência. Então, era a ciência que deixou de lado o religioso. Deixou de lado, na verdade, a função sentimental. Com o passar do tempo, no final do século XIX, o artístico cai no mesmo. A arte, que também trabalha com sentimento, ficou à deriva. Então, a razão ficou a serviço só de quem? Só da ciência. E aí, aconteceu um fenômeno super interessante. Final do século XIX, século XX, que foi o apogeu do analfabetismo emocional. Apogeu não, porque ainda estamos aí. No final do século XX, quando eu fui fazer exame para entrar em uma empresa, eu formei em 74, engenharia eletrônica. O único teste que fazia era o teste de QI. Ou seja, media só a inteligência do cérebro. Descobrir, no final do século XX, que a maior parte das pessoas que eram empregadas pelo QI, era péssimo funcionário, porque não tinha nenhum controle emocional desequilibrado, destemperamentado. E era mandado embora logo da empresa. Ninguém conseguia trabalhar com a pessoa. Então, chegaram à conclusão, que a inteligência, a luz, necessitava de duas coisas. Razão e sentimento. Não podia ser só razão. Inteligência emocional de Gulleman, 1995, que fez o maior sucesso, está fazendo sucesso até hoje, que incorporou na maior parte dos testes da empresa agora, o teste de inteligência emocional e de inteligência intelectual. Então, quando falta um, não tem o outro. Isso é o que falou Gulleman. E ele previu uma coisa muito interessante. Como as pessoas pararam de avaliar o que é sentimento elevado e o que é concreto, o que eu gosto e o que eu não gosto, caiu na subjetividade. Ou seja, cada um gosta do que bem entende. Então, se eu gosto de agredir e o gosto gosta de apanhar, então está certo. Eu bater porque o gosto gosta de apanhar e eu gosto de agredir, está tudo em casa. Então, nós perdemos o senso moral. Ele falou que o pior é que quando eu sou imoral, significa que está errado e eu faço. Vai para a cadeia, porque é um bandido. Está errado. É imoral. Está certo e eu faço. Moral. Eu não sei se está certo ou está errado. Faço e não estou nem aí. Não tenho sensibilidade se estou fazendo mal ou bem à pessoa. Eu tenho determinada atitude que eu tomo em relação a mim mesmo, que está me destruindo e eu acho que estou fazendo bem. Exemplificando, já que eu tenho que comer uma água. Eu sou alcoólatra. É pinga e faz mal. Mas é da boa. Imoral. Eu sei o que faz mal e aprendo a gostar disso e sou assim. Isso é imoral. É água e faz bem. Moral. Amoral. Que é o que o Guilherme falou que nós caímos. É água e pinga. Não sei, não tem paladar. Não sabe. Não tem o crivo da razão. O sentimento não tem matizes. Então começa o mundo puramente emocional. Cada um faz o que bem entende. O Guilherme sabe o que ele falou? Que o século 21 ia ser o século da violência. As pessoas iam ser violentas pensando que estão fazendo bem. Será que ele previu? A única coisa que ele não previu é piorar. Ele previu que ia ser feio. Mas não previu que ia piorar. Deixa eu dar para vocês uma dica muito importante. Nós temos isso que está por trás dos fatos que nós observamos. Nós chamamos de mistério. Aí temos a razão e sentimento que vai nos ajudar a relacionar com esses mistérios. A razão vai nos ajudar a compreendê-los. E o sentimento vai nos ajudar a vivê-los. Eu compreendi os mistérios. Como é que eu vou aplicar isso que eu vi? Como eu vou agir? Eu necessito de técnica. Eu necessito de habilidade. Eu necessito de entrar para a ação. Sabe de onde veio a palavra arte? A arte vem arte ou tecne, que significa técnica. O conjunto de habilidade que você tem que possibilita transformar, criar o mundo, trazer dos sentimentos mais profundos e das razões mais elevadas para a vida concreta. Você impregna a sua vida de beleza e de bondade. Através de um conjunto de coisas que você aprendeu como técnica, como forma de ação. Então haveria técnica que se aplica à arte, que é o que nós falamos, a intenção concreta de produzir beleza. Que nós chamamos que nós estamos regidos pelos sentimentos estéticos. Então quando eu olho o universo, por exemplo, e percebo mais que o universo é ordenado, conjugado, belo. Eu quero traduzir isso nas minhas ações. Eu vou aprender um conjunto de técnicas para produzir coisas belas. Que é o que nós chamamos de artista. Mas imagina que eu vejo tudo sob o ponto de vista da bondade. Eu não quero sair fazendo bondade para todo mundo, mas quero ser justo. Não quero ser bonzinho, porque o corpo conquisto está trabalhando para uma coisa ruim inconscientemente. Pensando que estou fazendo o bem e estou fazendo o mal. Então eu quero ser iluminado por um pouco de razão. Então eu tenho um conjunto de técnicas. Eu estou movido por quem? Pelos sentimentos éticos, a bondade. Que chama a via religiosa. Não via religiosa de crenças religiosas. Via religiosa é porque é movido pela bondade. Então as minhas habilidades eram para fazer coisas boas para as pessoas. Mas e se eu quero conhecer as leis do universo? Como ele funciona? Qual é a matemática? Por exemplo, olha que coisa bonita esse filme que tem desse indiano. Como é o nome dele? Hamanuja tem um filme bonito. Ele vê o universo tudo ordenado e traduz em fórmulas matemáticas. Então o que significa? Ciência. E quando essas leis não são simplesmente para aplicar nas fórmulas científicas, mas é para aplicar na política, entre os seres humanos chamam a política, as leis aplicadas aos seres humanos, a política. Então haveria um conjunto de técnica, quem faz o curso de Nova Acrópole, por exemplo, sabe que Joel fala assim, a política é uma ciência que pode se transformar em uma arte. Ou seja, tão habilidoso, tão sensível, que consegue harmonia entre os seres humanos. Isso deveria ser mais ou menos o que nós tínhamos que ter. Mas o que aconteceu na realidade? A arte é aquilo que você acha que é bonito. Desligou com o sentimento. A religião, conjunto de crenças, dogmas, quanto menos pensa melhor, desligou com a razão. A política, a arte de agradar e enganar os demais, desligou com a justiça. O que sobrou? Só a ciência que não perdeu o contato com a razão. Alguns cientistas não têm sentimento desenvolvido, mas vejam que coisa bonita. Essas frases chegam a ser sublimes. Conhece esse aqui, que se chama Marcelo Kleiser? Esse cientista brasileiro que acaba de ganhar o prêmio Templeton, que é um dos mais importantes do mundo. Olha as frases desse cientista. A ciência, a filosofia, a espiritualidade são expressões complementares de que a humanidade necessita para abraçar o mistério e explorar o desconhecido. Um cientista falando de mistério e desconhecido. A compreensão e a exploração científica não são apenas sobre a parte material do mundo. Minha missão é trazer para a ciência e para os interesses na ciência este apego aos mistérios. Devemos ter a humildade para aceitar que estamos cercados de mistério. O ateísmo é inconsistente com o método científico. Não é sublime essas coisas? Estamos falando isoladamente desse tipo de coisa. Mas piorou em relação a Goleman. A Era da Burrice. Revista superinteressante, outubro de 2018. Está lá quem quiser ver. Essa frase. Discussão inúteis, intermináveis, agressivas. Gente defendendo as maiores asneiras e se orgulhando disso. Pessoas perseguindo e ameaçando aos outros. E o artigo vai, e o artigo vai, e o artigo vai. Tirei só alguns exemplos. Nos países desenvolvidos, o QI da população tem caído até 3,8 pontos por década. Significa mais de 50 anos, estamos abaixo de 80. O QI médio, razoável, 110. Os altos, 160. Inteligentes, 130. No atual ritmo de queda, alguns países poderiam regredir para QI médio de 80 pontos. Patamar definido como baixa inteligência. Já na próxima geração de adultos. Nós estamos ficando só analfabetos. Emocional, também estamos ficando analfabetos. Não estamos sabendo pensar. Olha que coisa terrível. Na Inglaterra, também na França, depois eu li alguns artigos. 28% das crianças pré-escolar de 4 a 5 anos não sabem comunicar utilizando frases completas. Estão perdendo a capacidade de expressão. Estão fazendo agora uma campanha para tirar os tablets da escola, essas coisas, para ver se recupera isso em 2028. 10 anos que eles acham que é anormal para a criança expressar naturalidade. A coisa está tão crítica, a população está tão baixa. Fizeram uma pesquisa, está nesse texto dessa revista, falando que os políticos estão usando uma linguagem que equivale a uma linguagem de adolescente de 11 anos de idade. E não é porque eles não sabem outra linguagem, é porque se eles não falarem essa linguagem, o povo não entende. E estava achando que Lincoln falava para 15 anos de idade. E os políticos atuais já estão chegando em alguns casos, que eu não vou falar o nome para não ofender ninguém, já está há 8 anos de idade. Que é a linguagem que as pessoas entendem. Então estão perdendo a capacidade também de pensar. Agora eu levo a vocês a uma reflexão. Não temos inteligência emocional. Não temos inteligência. Mas temos uma ciência que plantou computadores, comunicação, bombas atômicas, de hidrogênio e deixou a gente conduzir. Aqueles que nós colocamos lá, que vocês percebem que estão cada vez mais desequilibrados. É um risco altíssimo. Crianças brincando com tecnologias tremendamente poderosas. Nunca o mundo teve um sistema tão perto de uma grande crise, por assim dizer, para não falar coisas piores. Portanto, o que eu penso é muito importante voltar a reunir arte, ciência, religião e política, guiado pela filosofia à luz da razão e dos elevados sentimentos. E isso é a proposta de Nova Acrópole há 60 anos, que agora começa a ter alguma repercussão social e alguns líderes filosóficos, cientistas, andam falando também nessa linguagem. É muito importante que a razão apoie o desenvolvimento das emoções. E que haja uma metodologia nas escolas para desenvolver a emoção, porque a metodologia é para desenvolver habilidades técnicas, para você saber fazer coisas. E não mais do que isso. E não está trabalhando os aspectos emocionais. Não é à toa que o mundo está caindo agora, por exemplo, o que se está gastando hoje com problemas de deficiência mental ou de crises psicológicas gravíssimas que estão levando as pessoas aos médicos, aos psiquiatras, é mais do que qualquer outra doença já no mundo. Então, o descontrole emocional está acima de todas as doenças. A quantidade de suicídio hoje, que é proibido publicar, porque é uma estatística que não pode falar, mas diz que está assustando todo mundo. Todo mundo que está nas faculdades está falando disso. Toda hora aparece uma pessoa que não vem e vai ver que a pessoa se matou. Então, está uma crise gravíssima nesse aspecto. Então, nós estamos caminhando por uma situação muito crítica. Daí, essa proposta nossa é de voltar a juntar isso. E ter uma formação adequada, não só para o desenvolvimento da razão, da capacidade de raciocinar, mas também da capacidade de sentir, de fazer crescer as emoções, os sentimentos mais elevados. Que desenvolva esses sentimentos. Que não haja somente pensamento. Que haja ações também bondosas e ações também justas na sociedade. Então, essa é a nossa proposta. E para mim, é fundamental a arte, porque é uma das ferramentas mais poderosas para trabalhar adequadamente as emoções das pessoas. E aí, eu abriria então para vocês para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu sei que é uma palestra para refletir, não é nada light, mas nós estamos muito envolvidos em tudo isso. Não é uma coisa que é o outro que está fazendo mal. É os nossos valores, pessoal. O que nós estamos desenvolvendo? Mais sentimentos ou mais emoções? Como avaliamos o mundo? Mais subjetivamente ou mais racionalmente? Como tomamos decisões? E assim por diante. Pensando mais no outro, mais em nós mesmos. Essas são questões que eu gostaria que cada um saísse daqui. E as consequências disso. Eu não creio que a solução está fora de nós. Eu creio que a solução está em cada um de vocês. Recomplicação Queimática Recomplicação A A A A Legenda Adriana Zanotto